Olá pessoal, estamos aqui para mais uma cyber, super cyber dica para vocês. Bom, essa daqui é aquela situação que você não pode reclamar que não está saindo coisa boa no Brasil, pois a Panini resolveu lançar a saga do monstro do pântano. Um excelente trabalho de Alan Moore, uma das lendas do quadrinho. Que edição foda! Então você não pode reclamar, só tem coisa boa para você ler. A única coisa ruim que eu falo dessa saga do monstro do pântano é que são revistas muito difíceis de achar, às vezes, elas vêm ou não vêm para as bancas das capitais ou do interior, então você tem que ficar na cola, ou comprar pela internet, ou pedir seu jornaleiro para ficar de olho, alguma coisa você faça. Um ponto negativo também é porque ela é feita naquele papel que ninguém gosta, é o tal do papel de pão, famoso papel de pão. Fazer o que, né? Mas história boa, você não pode, às vezes, escolher certa qualidade. O que importa é a qualidade de leitura que você vai ter nessas edições. Tá ok? São revistas com poucos extras, mas muito material bom de leitura. O preço é bem acessível, né? Infelizmente, podia ser um pouquinho mais barato, já que a qualidade é papel de pão. Porém, você não pode reclamar. Por causa que muitas dessas coisas aqui não foram lançadas no Brasil e são inéditas na versão português. Então, não vamos reclamar, vamos absorver. Quem sabe depois faz uma versão com a qualidade um pouco melhor. Mas o que importa é você ler e entender a complexidade de Alamur. Nesta revista 1, você já vê o porquê Monstro do Pântano passou a ser Vertigo e Quadrinhos Adultos. Foi uma tendência que ele gerou na época e graças ao Alamur e Monstro do Pântano, uma nova onda de quadrinhos adultos começou a ser vendida e mudando assim para sempre a história dos quadrinhos. Fazendo com que ele deixe de ser aquela coisa super infantil. Mas é muito foda, é super indicado. Então, o que você está fazendo aí, cara? Vai lá no Mercado Livre, vai lá no seu site de compra favorito, vai lá no seu jornaleiro, procura seus amigos que sabem das coisas e procurem essas edições para comprar. Não perca seu tempo. E um grande abraço para vocês. Um por todos e todos por um. Aqui são quatro, ó. Vamos lá, abraço, tchau.